Senhoras e senhores, a partir de agora, vamos contar uma história de sucesso. Mas para contarmos essa história, convidamos a todos para fazermos uma viagem ao passado. Ao ano de 1982, exatamente 39 anos atrás. Tudo começou de um sonho, de uma imensa vontade de fazer parte do maravilhoso e emocionante mundo do futebol brasileiro. Ricardo Alves Fernandes, mais conhecido como Ricardinho, nasceu na cidade de Governador Valadares no dia 6 de novembro, no ano de 1982. Filho da Dona Maria Aparecida Alves dos Reis e do Senhor Deus de Edite Fernandes dos Santos. Ele deixou sua cidade natal em busca do sonho que estava no coração de muitas crianças brasileiras. O sonho de ser um jogador de futebol. Atuou como meio campo e fez história no clube de regatas Vasco da Câmara. E em diversos outros times do Brasil, Oriente Médio, Ásia e Europa. Ricardinho cresceu no interior de Minas Gerais, onde as condições não eram muito favoráveis. Aprendeu a amar o esporte vendo o pai jogar futebol amador. E desde muito novo, jogava descalço aquele futebol de rua com os amigos. E aos sete anos, seu pai o colocou em uma escolinha de futebol de salão. Aos 12 anos, já se destacava e foi para o futebol de campo. Democrata Esporte Clube de Governador Valadares, o time profissional de sua cidade. Aos 16 anos, Ricardinho se profissionalizou e daí pra frente, concretizou o maior sonho. Seu e de seu pai, que sempre esteve ao seu lado. Com todo o apoio e amor do mundo. Aqui no Brasil, compartilhou os gramados com vários nomes importantes. Como seu grande ídolo, Romário. E foi dele o passe para que Romário fizesse o gol mais rápido de sua carreira. Jogou também ao lado do grande artilheiro das Copas do Mundo. Miroslav Klaus. Em um clube alemão. Aposentado dos campos, atualmente, ele se dedica a ensinar sua arte às crianças e adolescentes do Vietnã. Em sua escola de futebol, Brazilian International Football Academy. Que é especializada em futebol brasileiro. Ricardinho também é fundador e diretor da produtora Top Line. Uma empresa dedicada a realizar sonhos e agenciar talentos da música no Brasil. Além disso, recentemente participou de um filme americano que será lançado em breve. Representando todos os brasileiros que lutam em busca de seus sonhos. Hoje, ele participa de grandes e inovadores projetos na área de esporte, da música e de eventos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto